Ai, que sono, velho! E fala aí, rapaziada! Eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball. Se você curte futebol, cara, baixa aí o primeiro link na descrição, o aplicativo de futebol, onde você vai receber notificações do seu time, da sua seleção, do seu campeonato, tudo no seu celular e é de graça. Pega iOS, Android, então baixa aí o primeiro link na descrição. Agora que você já baixou OneFootball, bora pro vídeo de hoje. Hoje eu quero reagir com vocês, quero fazer uma parte 2 aqui, reagindo às cidades de Portugal. Eu já fiz a parte 1 desse vídeo aqui e a galera curtiu demais, cara. Muito obrigado a todo mundo que curtiu lá e assistiu o vídeo. Então, como muita gente pediu, muita gente gostou daquele vídeo, eu tô aqui trazendo a parte 2, reagindo às cidades de Portugal. Lembrando que eu gosto de fazer esses vídeos aqui porque eu consigo conhecer um pouco mais sobre as cidades e ver um pouco mais, pelo menos, sobre as cidades de Portugal. Claro que o vídeo é só pra mim ver, assim, visualmente as cidades. Eu não vou estar aqui pesquisando sobre, história, tudo. É só pra mim conhecer um pouco mais visualmente cada cidade. Então, antes de começar, não esquece de me seguir nas redes sociais. Meu Instagram tá na descrição. Quem mandou o link desse vídeo foi um inscrito no Instagram. Eu vou até pegar o nome dele aqui pra agradecer. É o João Costa. O João Costa que mandou o link desse vídeo porque eu não tava achando nenhum vídeo. Então, muito obrigado, João. Se você quer participar aí do canal, mandar vídeo ou dar alguma ideia de vídeo, me segue no Instagram, que é Thiago Lanalti, que está na descrição aí. E não esquece também, se você puder me ajudar, seja membro aí do canal, que é no botãozinho azul do lado de inscrever-se, beleza? O vídeo que a gente vai assistir hoje chama 10 Best Places to Visit em Portugal, né? Tipo, 10 melhores lugares pra você visitar ali em Portugal. O vídeo é em inglês, eu não tava achando nenhum em português. O único que eu achei em português que mostrava algumas imagens, eu já fiz o vídeo aqui reagindo. Mas aí a gente vai assistindo aqui, vendo as imagens das cidades, beleza? São 10 cidades aí de Portugal, os 10 melhores lugares pra você visitar em Portugal. É o que o vídeo diz, tá? Não sou eu que tô falando isso. O vídeo que eu assisti é do canal Teoropia. O link do vídeo tá aí na descrição aí pra vocês dar uma olhada. Não esquece de ir lá e dar uma força. E vamos assistir o vídeo que tem mais de um milhão de views. E, deixa eu me ajeitar aqui. Eu sei que o primeiro que aparece aqui é Coimbra, porque eu precisei pular um pouco o vídeo, que no início eles falam sobre a geografia de Portugal e tal. Então eu pulei já pra parte das cidades. Então, eu já sei que a décima é Coimbra. Vamos assistir então e... Go! Vamos lá! 10. Coimbra. Coimbra! Eu vou botar o som do vídeo pra vocês mesmo. Mas tá em inglês, né? Então... Mas eu não entendo. É a Universidade de Coimbra? É... É o Monistério... É a Universidade de Coimbra. Eu não entendo muito inglês, mas algumas coisinhas dá pra entender, né? É a Universidade de Coimbra. É a Universidade de Coimbra, se eu não entendesse isso. Tá, é a Coimbra, cara. Coimbra é bonito. O vídeo que eu fiz o primeiro mostrou um pouco lá da universidade e tal. Eu acho que mostrou foi em outro vídeo. Olha que da hora, cara. Que da hora, velho. Tipo, vai subindo, né? A montanha, assim, e as casas subindo, tudo branquinho. Você não vê aquele monte de prédio alto que tem aqui no Brasil? Da hora, Coimbra. Peraí. Deixa eu dar pausa aqui. De Azores. É, o Açores, né? É o Açores. Eu acho que esse daqui é o Açores. É o Açores em nono, né? Tá bom. Então vamos lá. E gol. Vamos continuar. De Azores. É o Açores. Ai, que da hora, cara. Parece a Bahia aqui no Brasil. Nossa, parece muito a Bahia no Brasil. Tipo, o Nordeste lá é desse jeitinho. As casas brancas, igrejinha, ó. Nossa, São Miguel é a igreja. Bonito, hein, cara. É, a arquitetura parece do Nordeste aqui. Da hora, velho. Nossa, que linda a montanha lá no fundo, olha. Nossa, mano. Olha isso aqui, velho. Cara, que espetacular, né, galera? Como tem lugar bonito no mundo, velho. Olha isso. É na Azores, isso? Cara, magnífico. Magnífico. Nossa. Já tem um lugar que eu quero ir agora. Quero ir pra Azores. Em o oitavo, tá? Aveiro. Número 8. Nossa, aí que da hora. Tipo, o laguinho lá, ó. O rio, né? Nossa, muito bonito, hein. Parece aquelas cidades da Itália. Aveiro. É, as concessões em Portugal são concessões mais antigas, né? O estilo das cidades, né? Porque é um país antigo. Faz sentido, né? Eu acho muito bonito, cara. Eu acho muito bonito. Eu sei que depende da região. Eu sei que na região de Lisboa ali tem umas regiões que é mais moderna também. Mas olha, é muito bonito, cara. Essa arquitetura antiga. Legal, velho. É isso que é ruim. Eu vejo esses vídeos e eu quero conhecer todos. Todas as cidades. Évora. É Évora ou Évora? Acho que é Évora. Olha o castelo. Isso é foda, né? Mano, que magnífico, velho. Olha lá, as construções são antigas. Olha, parece na Grécia. Da hora, mano. É Évora. Isso deve ser muito antigo. Muito antigo. Desculpa, galera. Eu tava falando por cima da mulher aí do vídeo. É porque tá em inglesas. Então eu não entendo, sabe? Pra mim não faz muito sentido eu ficar ouvindo ela. Porque eu não vou entender nada. Então eu tô falando por cima pra dar a minha opinião já. É, tudo... Pelo visto, a maioria das casas na cidade, assim, é mais branca, né? Tem uns detalhes de outra cor ali, mas a maioria é branca, ó. Olha lá. Tá vendo, ó? Tipo, tem uns detalhezinhos em volta das janelas e nas portas, mas a maioria é tudo branca, ó. A maioria. Acho que é uma igreja ou um castelo isso. Número 6, tem 6. Ah, Porto tá em sexto. Olha que lindo esse rio que passa no meio, mano. Portugal. Ribeira. É o rio Ribeira o nome do rio? Não sei. É, dá bastante turista em Porto, né? Acho que ela tava falando de turismo ali, sei lá. Ela falou de um negócio de Gaia, né? Acho que é o outro lado do rio. Não sei, não sei. Eu tô confundindo tudo. Olha que... Cara, na moral, velho. Tem nem o que falar, cara. Eu que nunca saí do Brasil, velho. Ver essas coisas, assim, diferentes. Tipo, eu nunca saí do Sudeste aqui no Brasil. Máximo que eu fui pro Sul. E ver essas construções diferentes, que eu não tô acostumado, velho. Essa arquitetura é diferente. Pra mim é espetacular. Às vezes eu sei que moro em Porto, e você fala, nossa, o moleque tá fingindo. Ele tá falando demais. Mas não, cara. Pra mim é algo novo, sabe? Tipo, é algo que eu não vejo todo dia. Então, pra mim... Qualquer detalhezinho é algo diferente e é da hora. Tô sendo sincero, mano. Olha lá. Não tem essas coisas aqui na minha cidade. Ah, praia tem no Brasil. No Brasil tem bastante. Em 5, em 5, em 5, em 5, Madeira. Eu tô abaixando pra olhar o nome, tá? É a Ilha da Madeira, do Cristiano Ronaldo. Olha que da hora a ilha, mano. Imagina, sei lá em cima, olhando o mar. Que sonho, cara, que sonho. Madeira. Nossa, cara, vai tocar um pagodinho ali. Brinca. Oxe, que que é isso, mano? E pra frear? Só freia lá no muro lá, só. Pra frear, vai uma sola de sapato ir embora. As igrejas... Tem bastante igreja, né? Essas igrejas, assim... Esse estilo de igreja tem aqui na minha cidade também. Nesse formato, assim. Nossa, olha as montanhas, mano. A geografia, né? Da região. Ai, que lindo. Eu adoro essas paisagens. Olha, é um castelo. Sintra. É o castelo de Sintra, ali, né? É, eu tô ligado. O castelo de Sintra presenta um espetacular setting of verdant hills, sprinkled with pretty castles and palaces. Castles. Que palaces. É um palácio de Sintra. Olha aí, que da hora, cara. Colorido, né? Parece até um pouco de mentira, se olhar de longe, porque ele é colorido. Mas que arquitetura, velho. Olha, tem uma bandeira ali de um... de outro país, ali, não é não? Sei lá. Nossa, eu ia ficar me perdido nas ruas, velho. Olha, tudo... uns ruinhas, tudo assim, cara. Eu ia me perder. Fora que eu ia bater o carro, né? Porque é uma rua estreita. Obdus? Não conheço essa, não, hein? Obdus? 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 Caralho, tem um mó muro ali em volta da cidade. Essa é a antiga, essa, hein? Parece muita Bahia, velho. Eu nunca fui pra Bahia, mas eu vejo foto da Bahia. Parece. As casinhas brancas. É, não pode faltar o castelo, né? Acho melhor. Se eu for pra Portugal, onde eu tenho que ir no castelo, mano? Em algum eu tenho que ir. Não é possível. Ó, mano, vê que é antiga, considera que tem um muro em volta da cidade, cara. É, esses lugares não passam carro, não. Não tem nem como. Imagina, sentar ali pra tomar uma cervejinha. Hum, que maravilha, hein? Da hora, da hora. Essa já é mais simples, essa cidade, né? Não sei se eu contar. Algarve. A galera fala bastante de Algarve também. Nossa, que praia linda. Esses paredão, né, velho? Como é bonito o planeta, né, cara? Na moral, assim. Pessoalzinha aqui na praia, tem uns velhinhos ali, hein? Você tá doido? Ah, essa praia já é mais simplesinha, mais bonita também. É, uma praia simples, na verdade. Mas aquela parte lá com os paredão é bonita, hein? Eu não sei se a pessoa colocou em sequência esse vídeo, cara. Mas tá com bastante like. A galera curtiu, pelo menos, a lista que a mulher fez aí. Que esse canal fez, né? Olha que da hora. Vou tirar uma foto ali, só que, ó. Tô brincando. Em primeira Lisboa? Lisboa. A ponte de São Francisco. Tô brincando. Eu sei que tem outro nome, tá, galera? Eu não lembro o nome da ponte. Mas é bonito. O fado do musical é o fado ali. Olha, cara. É a Europa, né, meus amigos? A arquitetura é muito da hora, cara. Olha isso, né? Estou num filme. Os bondinhos, eu perguntei no outro vídeo se ainda funcionava. A galera falou que funciona, os trenzinhos, né? Eu esqueci como a galera fala aí em Portugal, mas eu chamo de bondinho. Castelinho lá em cima. Cuidado aí, meu amigo. Vai escorregar aí, careca. Isso. Toma cuidado, meu amigo. Olha lá. Ali já tem mais prédios. Eu sei que em Lisboa e Porto tem uma região mais moderna, assim, com prédio, né? Mas assim... Nossa, olha aqui. Nossa, que lugar magnífico, cara. Parece filme, velho. Olha os japoneses ali, se não for. Família completa. A ponte lá no fundo, que eu falei que parece São Francisco. Acabou. Caraca, mano. Da hora, hein? Esse vídeo... Primeiro, eu espero que o canal... Tor... Tor... Ópia. Ah, Torópia. Tomara que o canal não ligue de eu ter feito o react aqui. Eu espero que eles não liguem mesmo, de verdade. Cara, esse vídeo mostrou muito mais coisas que aquele outro vídeo que eu fiz. Reagindo às cidades de Portugal. Mostrou algumas cidades ali que eu não conhecia. Eu não sei se ela mudou algum nome de cidade ali, porque na Europa eles falam Lisbon. Mas é Lisboa que a gente fala aqui. Então, assim... Eu não sei se aquela Óbito... Eu não sei como é o nome daquela cidade que eu esqueci agora, que ela tinha falado ali. É Óbidos. Óbidos. Eu não sei se é assim que pronuncia, se tem outro nome, igual que ela colocou Lisbon ali. Mas eu não conhecia essa. A maioria ali eu conhecia Sintra, Coimbra... É... O Açor eu já conhecia. A Ilha da Madeira. Mas tem muito lugar bonito no mundo inteiro. E em Portugal também tem muito lugar bonito. É isso que eu falo, cara. Tem muito lugar no nosso país próprio que é muito bonito. Aqui no Brasil tem muito lugar bonito que eu nunca fui. Na verdade, eu nunca saí aqui do Sudeste, como eu falei pra vocês. E em Portugal também tem muito lugar bonito. Eu não tô comparando. Eu não quero falar que Portugal é mais bonito, o Brasil é mais bonito. Cara, cada lugar tem só beleza. Cada lugar tem o seu estilo, tem a sua cultura. E como eu falei pra vocês, como é algo diferente do meu cotidiano, eu me surpreendo. Eu acho bonito. Às vezes você fala assim, nossa, o Tizio achou bonito uma casinha, um castelo. Mas, cara, eu não vejo todo dia isso. Não tem na minha cidade, não tem na minha região. Então, assim, quando eu vejo, eu fico, caraca, que negócio bonito. Às vezes você que mora na cidade ali, você passa todo dia na frente e nem repara porque é algo que você vê todo dia. Mas, assim, pra mim, qualquer coisa diferente é bonita ali. Então, assim, eu me impressiono bastante com a cidade de Portugal. Eu acho muito legal essa arquitetura antiga que tem. Como o país é um país antigo, com certeza ia ter muitas construções antigas. Mas a galera, ela mantém, né? Ela mantém essas construções. Não derrubam pra fazer coisa moderna. Claro que tem regiões mais modernas em Lisboa, em Porto. Mas, assim, na grande parte do país de Portugal, a maioria é construção antiga. É construção com essa arquitetura mais antiga. Não que a construção seja antiga, mas a arquitetura é antiga. E vários castelos. Cara, parece que eu tô assistindo um filme aqui de medieval, sabe? Aquele filme antigo. Muito legal, cara. Não sei se eu vou colocar em sequência. Eu acho que essa lista não tá em sequência. Mas, assim, cara, eu curti demais. O ruim desses vídeos é que eu fico com vontade de ver todos os lugares, sabe? Se eu fosse um dia pra Portugal, eu tava ferrado. Porque eu teria que ir em todos os lugares. E não tem como. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí de que cidade que você é. Qual cidade que você mais gosta em Portugal. Que você acha mais bonita. Às vezes não é onde você mora, mas você acha bonito. Comente aí. E não esquece de deixar o like se inscreve na nossa se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau.